E aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou mostrar o que o Gaelzinho tá fazendo aqui, né filho? Vem, filho! Vou mostrar pra vocês o que o Gaelzinho tá fazendo aqui, na nossa estrada aqui. Gente, já vou falar logo, pra te falar a verdade. Ele tá subindo ali, vou mostrar pra vocês. Tá subindo ali com a motoca e ele vai descer daqui de cima até lá embaixo com a motoca. Ele faz isso todos os dias, todos os dias ele fica amarelo de terra, dos pés à cabeça, pessoal. Fala oi, pessoal! Fala oi, filho! E aí? O que nós vamos fazer hoje? Lá em cima? Bora lá então, né? Vamos descer? Vamos lá, gente! Galeria, vocês não vão acreditar no que o Gaelzinho... O que o Gael tá fazendo, gente? Sabe a nossa estrada aqui, ó? Ai, meu Deus! Filho, olha pra frente, meu amor! Vai, levanta! Mamãe vai ajudar não! Eu quero ver! Galera, essa pessoinha aí de vermelho, vocês não têm noção o que que essa pessoinha tá fazendo. Olha, gente, vai, vai! Vamos ver, vamos ver como é que ele vai fazer. Quero só ver! Eu vou ficar daqui filmando você, tá bom? Tá? Beleza? Vou ficar daqui filmando, filho! Tá, filho? Olha só quem tá chegando aqui, gente! Olha só! Olha só! Gente, olha o que que essa pessoa vai fazer! Ai, meu Deus! Eu tô com medo, hein? Sai, cachorro! Sai, cachorro! Vem! Vem! Vai, filho! Mamãe filma! Sai daí, Duque! Vem, Duque! Sai daí, Duque! Ai, meu Deus! Gente! Filho! O que que você tá fazendo? É pra mim? Mostra a mão! Deixa eu ver a mão! Tudo cheio de terra! Gente! Que sujeira! Caiu! Você vai lá de novo? Sério? Sério? Gente, ele é muito engraçado! Você vai lá de novo, filho? Hã? Tu vai de novo lá, garoto! E não desiste, tá, pessoal? Não desiste! Olha só! Não desiste! Ele vai lá em cima e vai voltar aqui pra baixo de novo! Tem vez que ele vai com a bicicleta dele e tem vez que ele vai com o carrinho dele! Ele desce isso tudo aqui rasgando, gente! É sério! Ele e a Bebel! Mostra o pessoal como é que você faz! Olha só, gente! Gente, não tem condição! Vem daqui de cima! Vem! Vai, Bebel! Vai, Bebel! Vai, Bebel! Vai, Bebel! Galera! Vamos lá? Vamos lá! Vão? Um! Do! Lá! Si! E! Já! Ai! Eu não tenho controle! Ah! 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 Acabou, gente! Não desceu rápido em Gokalão, você vai vendo? Olha o carro! Olha o carro vindo! Vem! Ah! 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 Segura, Gael! Olha lá! Vai, filho! Desce! Desce que o carro está vindo! Vai, desce! Vai, Gael! Vai, filho! Vai, filho! Deixa o carro passar! Deixa o carro passar! Chega para cá que o carro vai passar! Deixa o carro passar! Boa tarde! Boa tarde, gente! Galerinha! As crianças estão brincando aqui, mas eu vou mostrar... É... Saiu a corrente! Saiu? Pera aí, eu vou aqui! Pessoal, eu tenho uma coisa para mostrar, muito triste, né, bebê? Muito triste mesmo, que eu, por acaso, estava aqui brincando com as crianças e eu vi... É... A gente... Vocês já viram nos vídeos do meu marido, das minhas filhas, que a gente tinha três pirarara, no caso, né? A gente tinha três pirarara, grandes. E uma... Uma tinha machucado. E a gente tentou fazer o tratamento nela e acabou que não deu. Então, ela morreu, gente. Ela está aqui. Não estou vendo ela mais, eu acho que ela... Eu vou passar o pulsar aqui e vou estar mostrando para vocês. Ela morreu. Ela estava aqui na beiradinha. Ô, Bebel, eu pego o pulsar para a mamãe, filha. Vou mostrar para vocês, gente, que dó. Muita dó mesmo, gente. Eu estava aqui, ó... Vou até mostrar. Eu estava plantando aqui uns galinhos de mudinha que eu fiz, daquelas flores vermelhas ali, ó. Eu fiz. Tem ali até ali ainda para me plantar. E... Aí eu estava brincando ali com o Gael. Aí a Bebel chegou da escola. A Mimim acordou, que o Mimim estava dormindo, né, Mimim? Sim. O que é o Gael? O que é o Gael? O meu peixe! O que é ele? Ai, meu Deus! Muita dó, gente. Olha! Muita dó. É grandona? Olha o que é isso. Ah, moleque! Olha, amor! Foi a grandona. Machuquei até a minha mão. Pai! É, gente. Muito triste. Muito triste. Nossa senhora! É a grandona. Ela tinha machucado aqui, ó. Saiu até no vídeo da Bebel, das meninas, das irmãs na pesca. Morreu, acho que foi... Morreu hoje. Deixa eu ver aqui. Aí, gente, ó. Aí, amor. Tristeza estragada, né? É. Será que morreu hoje? Não, está podrinha já. Jogar onde, amor? Ah, cava um buraquinho aí, mano. A terra aí. A terra aqui é bom. Nossa, o tamanho, bicho. Tamanho. Olha, gente. Olha só, bicho, ó. Deixa eu fazer isso. Que zica que está aí. Foi a grandona, né, pai? Essa daí é a maior que tinha. Ai, ai. Mas está bom. Fazer o quê? Acontece, né? Tem jeito. Pelo menos tem mais umas duas aí. Dá uma tristeza, mas... Né? É. Ê, meu Deus. Enterra ali, né, amor? É, meu amor. Enterra aí. Qualquer lugar aí. Dá para você enterrar aí. Só você pegar uma enxada. Ô, Bel. Pega a enxada para a mamãe ali. Que a mamãe vai levar. Não dá até dó. Ê, zica. Sai de nós, meu Deus. É mais pesado que ali. Uhum. Coloca aqui ali perto do gaiô para ver o tamanho dela. Está fedendo. Ah. Poder. Oi? Está enxada. Está em sua mãe. Tá. Onde que eu botei essa enxada? Onde que eu botei essa enxada, gente? Dá uma olhada. Eu nem sei onde que eu botei essa enxada. Pode ser uma pá, não? Não. É, pessoal. Que zica. Não sei se tem até um. É uma bordoada atrás da outra. Complicado. É, meu amor. Traz. Vou enterrar ela, né? Que pena. É a que estava machucada, tá, pessoal? As outras duas que estão lá, elas estão super bem. É só essa daqui mesmo, porque ela tinha pulado da caixa lá embaixo. E a gente não viu. e ela machucou do lado. Bora, Bel! Ai, que tristeza. Vou plantar ali, ó. Não sei se pode. Vou plantar. Vai nascer um pé de pirarara. Vou enterrar ali. Não tem jeito. Pode ficar aí, né? Aqui não desce, não. Desce, é ele? Vai. Eu vou enterrar aqui. Fica aí, Gael. Você também, Bel. Eu vou enterrar aqui, gente. Porque se eu jogar pra lá, os zorubus vão baixar, não tem? Aí eu vou enterrar aqui. ... Oi. Ei. Ei. ... ... É, pessoal Complicado Isso aí, pessoal Então, gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não, né? Porque, na verdade, perdemos nossa pirarara Não tem jeito É um vídeo triste No começo você viu aí a gente brincando com as crianças Se divertindo aí Mas Fazer o quê? Vamos rezar pra essa zica ir embora, né? Né, Esmin? Vamos rezar pra essa zica ir embora Mas é isso aí mesmo Fazer o quê? É isso aí, galera Eu vou dar pra essa zica ir embora E aí E aí E aí